Oi meus amores, hoje está acontecendo aqui no Carrefour a Black Friday tem produtos que estão baixando os preços e olha gente, aparelho de jantar pra churrasco 12 peças de R$ 289,90 por R$ 129,88 se chegou agora por aqui seja bem-vindo, já vai se inscrevendo aí no canal pra não perder os próximos vídeos e se gosta de pesquisar como eu, ver ofertas e novidades já deixa bastante like, panela de pressão R$ 49,99 tem aqui também gente, umas caçarolas que ainda não baixou o preço de R$ 84,99 tem alça de madeira, fique ligadinho que durante o dia vai baixar preços de vários produtos e olha só gente, o varal de chão de R$ 84,99 por R$ 49,99 quem me acompanha o ano inteiro já sabe que tem produtos que está baixando os preços já deixei nos comentários que você quer ver no próximo tour gente, olha esse carrinho que lindo ele custava R$ 129,90 e agora R$ 49,99 ele é prático pra você andar com ele aí gente, olha só, dobrável bem bacana já deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo TV de 60 polegadas, 4K Samsung R$ 3899 essa daqui de 65 polegadas, R$ 3.999 4K notebook R$ 999,98 positivo esse é Celeron esse R$ 1.499 também dá positivo Fique ligadinho aí gente, durante o dia vai ter vários vídeos Lenovo R$ 2.099 e também Celeron foi sugestão deixada aqui nos comentários esse aqui é R$ 1.999 R$ 500 gigas gente, Lenovo R$ 2.599 com o i3 esse é R$ 2.699 também com o i3 R$ 256 gigas e esse R$ 2.499 também com o i3 tem uma variedade daqui de ar-condicionado esse Kit Split 9.000 BTUs R$ 989,96 esse é Fiuko se gosta de pesquisar preços como eu já vai deixando aí seu like inscrevendo-se no canal pra ser recomendado no próximo esse de 9.000 BTUs R$ 1.449,96 12.000 BTUs R$ 1.989 Fique ligadinho, durante o dia os preços vão baixar de alguns produtos eu volto a compartilhar aquecedor R$ 349,90 gente, tem fogão Electrolux de 4 bocas por R$ 1.098 e olha, esse aqui custava R$ 1.399,90 refrigerador Electrolux esse aqui gente 371 litros é Frost Free lembrando que eu vou compartilhar também de outras lojas, supermercados pra ajudar vocês a economizar esse é R$ 2.898 como funciona a Black Friday gente, a gente chega aqui tem alguns produtos que tem ofertas relâmpagos então dê uma olhadinha na sua cidade tem produto que baixa o preço aí você pagou, levou e acabou é assim a Black Friday gente lavadora de roupas R$ 1.798 R$ 1.798 11kg Electrolux já vai deixando aí nos comentários de qual cidade vocês nos assistem qual produto está pesquisando essa lavadora tem dispenser auto limpante aqui tá bem encaixado gente não esqueça inscreva-se no canal ative o sininho das notificações assine o YouTube e avisa quando eu colocar um vídeo e se gosta de pesquisas de preços deixa o seu like pra mim saber que vocês estão gostando eu vou compartilhar mais vídeos grill 249 gente jogo de panelas tem de R$ 129,90 panelux 4 peças e R$ 169,90 o da Brinox e olha só gente é esse daqui 7 peças e ele vem utensílios domésticos e olha que cor linda é na cor cacau tem mais vídeos aqui só de panelas no canal dá uma olhadinha aí nas playlists você que pesquisa o ano inteiro já sabe os preços gente olha isso R$ 79,99 conjunto de cabides R$ 89,99 a tábua de passar tá barato R$ 79,99 travesseiro R$ 29,99 fritadeira britânia da nova linha super gold de 4 litros e 400 de R$ 489,90 por R$ 369,00 tem outra aqui tem outra aqui de 429 Midea outra da Filco R$ 449,00 tem algumas que são digitais e olha gente tem panela aqui a partir de R$ 119,00 que são as elétricas para fazer arroz tem essas aqui de R$ 129,98 tem para todos os gostos bolsos do barato ao caro gente lembrando que durante o dia os preços vai baixar de alguns produtos cafeteira R$ 79,98 sanduicheira gente R$ 99,90 elas custavam mais caro algumas R$ 119,00 outras custavam R$ 139,90 prepara até 2 lanches e olha isso gente tem uma variedade aqui em ofertas tem alguns produtos que os preços estão baixando cafeteira R$ 99,90 essa R$ 369,00 outra de R$ 449,00 se você gosta daquele cafezinho fique ligadinho essas R$ 499,00 para usar cápsula e pode baixar ainda mais gente vamos ficar ligado gente olha só micro-ondas R$ 799,00 32 litros estou torcendo para ele baixar o preço gente muita gente pesquisando micro-ondas ele custava mais de R$ 919,00 mas ainda pode baixar mais vamos ficar ligadinho aí tem até cache back gente da Brastemp esse refrigerador 375 litros turbo freezer R$ 2.798,00 ele também é frost free e ele custava R$ 3.299,90 você vai economizar mais de R$ 501,00 tem mais TVs que eu vou compartilhar com vocês muitos móveis também de outras lojas supermercados cama, mesa e banho forno elétrico britânia 50 litros gente olha isso esse chegou nessa cor há pouco tempo por aqui tem a função dourador R$ 548,00 tem pintura auto limpante micro-ondas Electrolux de 34 litros R$ 648,00 e no cartão Carrefour R$ 598,00 também sugerido por uma inscrita aqui do canal nos acompanha aí para mais novidades fritadeira 279 4 litros essa é multilaser essa R$ 549 7 litros e 200 gente R$ 1.800 watts churrasqueira R$ 99,00 aqui é o kit 3 em 1 de R$ 429,90 por R$ 289,00 vem a batedeira com duas tigelas espremedor liquidificador com filtro tem outras cores dele gente liquidificador Malori R$ 129,00 lavadora de roupas Brastemp R$ 2098 de 12 quilos ventilador R$ 149,00 lembrando que o verão está se aproximando e a tendência fica mais caro fritadeira de R$ 399,00 caixa acústica LG R$ 1869,00 custava R$ 2.299,90 gente TV de R$ 2.598 50 polegadas 4K da Samsung olha isso tem várias ofertas se chegou agora por aqui somos um canal de pesquisa de preços todos os dias saio nas lojas compartilho aqui para vocês as ofertas novidades descontos que eu encontro liquidação não só de supermercados mas de lojas para vocês compararem preços e economizar se conhece alguém aí que gosta de pesquisar preços como eu e você compartilhe os nossos vídeos para que eles conheçam o nosso canal e economize liquidificador R$ 139,00 MOP 360 graus Smart da Condor R$ 79,90 ele chegou a pouco tempo aqui gente nos Carrefour de São Paulo deixa aí nos comentários se já tem no Carrefour da sua cidade panela de pressão R$ 99,90 também aguardamos que ela baixe mais o preço hoje gente tem muitos eletroportáteis ferro de passar sugerido por uma escrita aqui nos comentários R$ 69,90 também tem sugestão para trazer ferros lá no nosso Instagram roxinha de tudo um pouco eu agradeço a vocês que acompanham o nosso dia a dia lá e deixa dicas para postar no YouTube secador R$ 269,00 tem outros preços também esse é de 2100 watts panela de pressão R$ 119,90 4,5 litros nas duas cores cadeira plástica R$ 49,99 para você que vai fazer festa de final de ano fique ligadinho para a gente ver se as cadeiras vão baixar mais gente cadeira para escritório R$ 249,00 custava R$ 499,90 multiprocessador R$ 329,00 Philips Valita 750 watts com vários acessórios e esse R$ 279,00 Britânia 900 watts e olha gente quantos eletroportáteis deixa aí o que você quer ver no próximo vídeo batedeira a partir de R$ 99,00 Mondial tem ar no de R$ 119,00 aqui gente espremedor R$ 69,90 mini processador R$ 129,00 tem outro aqui de R$ 199,00 de inox esses R$ 199,90 também sugestão gente chegou as panelinhas aqui que eu achei lindas e quero compartilhar aqui com vocês é da Lior olha que linda gente tem nessas cores também sugestão das nossas inscritas que acompanham a nós lá no Instagram R$ 32,99 são de porcelanas Lior pessoal não esqueça inscreva-se no canal para acompanhar se gosta desse tipo de vídeo já deixa aí seu like gente ramequim a partir de R$ 12,99 não esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais para que alguém conheça o nosso canal e economize fique ligadinho aí durante o dia compartilhamos pesquisas de preços o ano inteiro e é isso que eu pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do vídeo se gostou inscreva-se no canal deixa bastante like assim tendo que vocês estão gostando meu muito obrigado e até a próxima pesquisa tchau 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 Obrigado.